Comodities Agrícolas com Joãozinho Grafista Essa terça-feira, dia 7, foi marcada por fortes movimentações das commodities agrícolas nas bolsas internacionais. O café repetiu bom desempenho da segunda-feira e fechou novamente em alta. Os grãos não seguiram o mesmo caminho e fecharam todas em queda. Trigo, milho e soja terminaram a sessão com baixas sintomáticas do que será o mercado internacional nesse ano 2023, ou seja, muita volatilidade. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto analisa o movimento das commodities nesta terça-feira. Olá a todos do programa Paracatu Rural. Aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista. Desde março de 2020, representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro. E como foram as commodities nesta terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Tivemos a continuação da alta de ontem, de anteontem no café. Fechamos com 135 pontos de alta nesta terça-feira, 177,05. Chegou a romper a resistência de 178, mas voltou no 177. Chegou a cair, voltou. Enfim, olhando o gráfico, na minha opinião, o café fez aquela figura de topo, que é o que a gente chama de doji, mas segurou no 74. Então eu continuo trabalhando para esta quarta-feira e próximos dias ainda no 180 e 185, que é a resistência. E se rompeu, 185, as próximas resistências só lá no 190 e 5. Tivemos queda no índice de dólar, tivemos fortíssima alta no petróleo, 4% de alta. Bolsas lá fora subiram bem, Dow Jones subiu quase 1%, mas mesmo assim tivemos queda nos grãos. Queda de quase 1% no milho, trigo 0x0, praticamente, e a soja queda de quase 0,5%. Então vamos para as notícias. Vamos lá, vamos começar primeiro com o café. Então como comentei, alta de 135 pontos, 177,05. O mercado continua encontrando ostentação nas preocupações com a safra brasileira 2023, cuja produtividade pode ser menor do que a imaginada previamente. Ao mesmo tempo, a recuperação dos estoques certificados lá da bolsa pode ser interrompida antes que o volume se aproxime da linha de 1 milhão de sacas. Já a Colômbia exportou 868 mil sacos de café arábica suaves e lavados em janeiro, mesmo volume registrado no primeiro mês de 2022, informou a Federação Nacional dos Cafeicultores. Ontem também tivemos o que a gente chama de maioria das soft commodities. O que são as soft commodities? É o açúcar, é o algodão, é o suco de laranja e o café. E todas essas commodities subiram também, um dos motivos foi com a alta forte do petróleo. No caso, o algodão subiu bem, subiu quase 3%, subiu 2,83%, a 85,63 centavos de dólar por libra-peso, contrato março, a valorização do petróleo encarece os tecidos sintéticos e pode estimular a demanda por fibra natural. Já o açúcar, contrato março subiu quase 1%, subiu 0,87%, a 20,84 centavos de dólar por libra-peso. De acordo com o Arnaldo Luiz Correia, diretor da Archer Consulting, os fundos de investimentos construíram sua posição comprada perto dos 18,50 centavos de dólar por libra-peso e estão confortáveis com essa posição. O analista afirma que as usinas brasileiras fixaram de 65% a 70% do volume a ser exportado na safra que começa em março ou abril. Portanto, estão impedidas de prover liquidez para as compras dos especuladores. Disse ele em relatório, e no caso dos grãos, os preços caíram na Bolsa de Chicago nesta terça, véspera da divulgação de mais um relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que poderá trazer ajustes significativos. Então vamos lá, os contratos da soja para março, fechou em queda de 0,39%, a 15,25 dólares por bushel, há muito risco de manchete nos próximos dias, disse Doug Bergman da RCM Alternatives, em nota segundo a agência Dow Jones. Basicamente, o mercado espera que o SGA eleve a estimativa de colheita da soja no Brasil e corte as produções argentinas de soja e milho devido à forte seca enfrentada pelo país. E o milho, queda também de 0,74%, a 6,74 dólares por bucho, contrato março. Nesta terça, a consultoria AG Resource alertou que o terremoto na Turquia poderá abalar o escoamento de grãos pelo corredor do Mar Negro, criado para liberar a produção da Ucrânia após o país ter sido invadido pela Rússia. Apesar do abalo não ter causado nenhum atraso nas inspeções ou em barques de grãos no Mar Negro, pode atrasar futuros pedidos de grãos turcos até que se saiba mais sobre os danos financeiros e estruturais à Turquia, escreveu a consultoria em relatório aos clientes. Tá bom? Pedindo o gráfico do milho março, fechou feio, na minha opinião. Fechou abaixo da média móvel de 20 diesel, no 675, e abaixo do 675, acredito que o próximo suporte é o 656, e depois 647. Tem que ficar acima do 675, 5 para tentar voltar novamente para o 690, na minha opinião. Tá bom? Abraços a todos e vai commodities! Não saia daí! Depois do intervalo tem as cotações agropecuárias. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Cotações Vamos então conferir as cotações com fechamento nesta terça, dia 7 de fevereiro, com dólar a R$ 5,21,01. Soja, 60 quilos no Porto Paranaguá, 173,03, queda de 0,29% no dia. Algodão, 174,03, arroba em São Paulo. Foi alta de 0,45% no dia. Milho, 60 quilos em São Paulo, 84,87, queda de 0,29% no dia. Trigo tonelada no Paraná, 1.671,41, com alta de 1,35% no dia. No mês, variação positiva em 1,24%. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 87,91, queda de 0,49% no dia. Negócios reportados do feijão. Carioca, 8,5, 9,60 quilos em Minas, 340, 345. No Paraná, feijão preto, T2, T3, de 60 quilos, 255 a 265 reais. Saca de 50 quilos do açúcar em São Paulo, 129,93, alta de 0,15% no dia. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos, 1.123,64, alta de 0,84% no dia. Cordeiro vivo, quilo em Minas, 7,76 a 8,80. Suíno vivo, o quilo em Minas Gerais, 7,76, alta de 0,91% no dia. Frango congelado, quilo em São Paulo, 6,57, com variação positiva no mês, em 0,15%. Ovos granja, vermelho, extra, 30 dúzias, no Ceasa, Uberlândia, Minas Gerais, 185 reais. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, 2.239,63, forte alta de 3,82% no dia, mas negativo em 2,3% no mês. Boi Gordo, arroba em São Paulo, queda de 1,31% no dia, a R$ 289,25. Valor de referência do leite padrão, entregue em janeiro, pago em fevereiro, com o Celeite Minas, R$ 2,412. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo, e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? He, 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 he! E agora aquele convite, seja parceiro do Paracatu Rural. Você pode seguir as nossas redes sociais. No seu aplicativo favorito, pesquise por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, também no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. Também tem o nosso site, paracatu-rural.com. Coloque ele no seu navegador favorito como sua página inicial. Também você pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar o Paracatu Rural, marcar os seus amigos, comentar os vídeos, os posts e os áudios. E por fim, você pode ser um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. E se você é empresário, é investidor, traga a sua empresa, a sua marca para o Paracatu Rural. Anuncie no site, no programa, nas redes sociais. Nós precisamos de você, para a gente continuar trazendo aqui as informações e as notícias do agronegócio. Um grande abraço a todos que nos acompanham nessas mídias online e também para quem nos acompanha pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã Para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural